Esse é o DJ Nino, grabador está na parada Um galo, 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 um galo Eu sou o DJ Se for magrinha eu me amarro no piquinho que eu posso mal Naquele brinque magrinha gostosa, xereca a puta ela já comenta pau Se for magrinha eu me amarro no piquinho que eu posso mal Naquele brinque magrinha gostosa, xereca a puta ela já comenta pau Se for magrinha eu me amarro no piquinho que eu posso mal Naquele brinque magrinha gostosa, xereca a puta ela já comenta pau Posso de porrar O DJ Nino, grabador está na parada Eu sou mágico